Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com o sol de verão, fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par, e mostrar para quem quiser ver... Secretário da Agricultura aqui, primeiro parabenizar o secretário pelos 88 anos da Secretaria da Agricultura, agora na segunda-feira, com a presença do governador do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, hoje aqui nós estamos no Tanames da Fedoração com o lançamento da expressão do cooperativismo gaúcho, 2023. O cooperativismo sempre teve uma grande afinidade com a Secretaria da Agricultura nisso? Não tenho a menor dúvida, ele surgiu mais precisamente em Nova Petrópolis, se espalhou pelo Estado do Rio Grande do Sul, é uma forma absolutamente inteligente, que ajudou a impulsionar o crescimento do país, oportunizando o crescimento social e econômico, e hoje vir aqui para aquele que representa e congrega as entidades cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul é importante. O Darcy é uma figura ilustre, que tem uma participação umbilical no cooperativismo gaúcho brasileiro, e naturalmente nós, como partícipes do governo do Estado, deveríamos aqui estar, exatamente para prestigiá-lo e sorver um pouco mais do seu conhecimento e da sua experiência. Nos 88 anos, teve um bem prestigiado evento lá, com a presença do governador, vários secretários, ficou muito emocionado, senhor? Bastante, imagina eu que apareço lá e percebo claramente que havia um afluxo de lideranças expressivas do Estado, e isso para nós foi motivo de regozijo mesmo, os servidores públicos da Secretaria da CEAP ficaram muito alegres, o governador esteve presente, lideranças de todas as áreas envolvendo o agronegócio do Rio Grande do Sul também estiveram, a Expo Interimpezo, fiquei muito feliz, certamente feliz, assim como estou feliz de hoje estar aqui com o Darcy para prestigiá-lo na sua palestra aqui na Federação. Presidente, o Darcy saiu agora de uma coletiva muito caliente, e, presidente, a presença hoje aqui, mais uma vez, do secretário da Agricultura, onde a Secretaria da Agricultura completou 88 anos na segunda-feira, com a presença do governador e vários deputados, e hoje aqui prestigiando o seu evento aqui, a expressão do cooperativismo. É, exatamente, isso mostra a importância do cooperativo do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos os dados econômicos do Estado, nós temos 60% quase de todas as atividades, na área de crédito, na área de infraestrutura, na área da saúde, na área do agro, então nós precisamos valorizar, e o sistema cooperativo hoje está buscando essa valorização cada vez maior, e tem números bons para mostrar, o cooperativo está crescendo, está profissionalizado, está pujando, apesar das dificuldades econômicas, da crise, da seca, mas nós vamos resolver tudo isso e vamos avançando com muita cautela, com muito critério, mas com muita velocidade, porque cooperativismo tem pressa. Bom, vida longa aos 88 anos da Secretaria da Agricultura, e vida longa ao cooperativismo, né, secretário? Vida longa a todos nós, que amamos aquilo que fizemos, em especial vida longa ao Darcy, que é uma figura carismática, simples, e que tem um protagonismo e importância e relevância muito importante no cooperativismo. Que, aliás, o seio está no Rio Grande do Sul, se esparramou pelo Brasil, e como o cooperativismo brasileiro e gaúcho tem nos impulsionado para socialmente e economicamente cada vez mais enfrentarmos os desafios.